Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar Olá, eu sou Fraia da Cunha, diretora da Marista Escola Social Lúcia Maivorne Localizada na comunidade do Monte Serrat, em Florianópolis Nossa escola tem uma proposta de formação integral, seja da criança, do adolescente ou do jovem E a Jornada Ampliada, que é um dos projetos da nossa escola, faz parte desse currículo estendido Que faz com que o adolescente e o jovem estejam mais tempo dentro da escola É porque, é porque te quero bem, seu homem, seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem preços noite e dia Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia O coral Nossas Vozes, que ganhou esse nome recentemente Ele é fruto de um processo da oficina de música Que começou lá em 2013 Essa ponte que a gente constrói junto com o Sesc Através do Mesa Brasil É uma ponte extremamente importante para a manutenção da escola A gente não consegue, depois de todo esse tempo juntos Enxergar a operação da escola sem o Mesa Brasil Eu costumo dizer que o Mesa é um dos projetos Uma das parcerias que colabora muito com a segurança alimentar Do nosso território, da nossa escola Então ter um parceiro que faz com que a gente se una Nesse mesmo propósito é fundamental Para que a gente se sinta seguro e mais confiante nessa jornada Vem fazer uma casa de farinha Tem maneirinha que o vento possa levar Foi passa sol, foi passa chuva, foi passa vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Vem fazer uma casa de farinha Vem maneirinha que o vento possa levar Foi passa sol, foi passa chuva, foi passa vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Achei bom, bonito, meu amor cantar Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar Achei bom, bonito, meu amor cantar Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar Achei bom, bonito, meu amor cantar Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá Achei bom, bonito, meu amor cantar Foi passa sol, foi passa chuva, foi passa vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Achei bom, bonito, meu amor cantar Achei bom, bonito, meu amor cantar Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar Achei bom, bonito, meu amor cantar Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar E aí E aí E aí E aí